O que é isso? O sangue é a minha paixão e o trial faz parte de mim, é parte da minha vida. O esporte é aquele esporte que necessita de obstáculos, a função é transpor obstáculos, então seja natural ou artificial. Então você tem que, a preparação é tipo muito treino, muito treino e primeiramente equilíbrio. Mas os treinamentos geralmente são feitos ali em obstáculos, seja ele natural ou artificial. Agora para se preparar para isso, você tem que fazer motocross, por exemplo? Não, cara, o bike trial é uma modalidade que exige muita habilidade do corpo. Você necessita não de muita, vamos supor, musculação ou o que for, você necessita de muita parte aeróbica. Hoje em dia o meu segredo mesmo, oficial, é bastante alongamentos e uma boa pedalada. O ciclismo hoje em dia também faz parte da minha vida, é um esporte que não tem nada a ver com extreme esporte, nada radical, mas é como preparação física exemplar. Agora, eu observando as suas manobras fantásticas, que empolgou o público, não tem chance para erro, né? Não, é tipo aquilo, né? Você já acostumou, você treina, eu já tenho um sistema que o pessoal fala bastante sangue frio, né? Então as minhas manobras já são executadas com bastante segurança, bastante firmeza. Então é bem difícil hoje em dia ter erros. Claro que sempre tem, né? Mas hoje em dia o lugar que eu treino, que é bastante natural, então na costa, nas praias, assim, então é bem mais difícil. Então quando você entra num indoorzinho, tudo é reto, plano, facilita bastante. Maravilha, garoto, você é o cara. Valeu, obrigado. Um abraço, parabéns. Maravilha, garoto, você é o cara. Maravilha, garoto, você é o cara. Maravilha, garoto, você é o cara.